O governo do estado divulgou hoje que o procedimento licitatório foi concluído para o assaltamento da estrada de Buqueirão. Como foi que a doutora Paula recebeu essa notícia? Olha, eu já tinha solicitado, fiz o requerimento na Assembleia Legislativa no dia 28 de março de 2019, está lá já publicado e tinha solicitado ao governador para que essa ação que fosse realizada e eu comunico hoje à população, já comuniquei e estou comunicando de novo a toda a população de Buqueirão esse anseio, esse desejo de que fosse realmente realizado o sonho deles e também com certeza do vereador Neguinho de Mondrian, porque eu sei o desejo e a vontade de Neguinho de realizar esse sonho da população de Buqueirão, que era fazer essa estrada que liga Buqueirão à BR-230.